Lágrimas cai quem já passou no sofrimento Coração vasca, geleado, vou saudar Aê, MC Dodds, já sabe É de vilão pra vilão É de vilão pra vilão, já sabe como é que é É de vilão pra vilão, já sabe como é que é Peguei a Hyundai, uma tal de Santa Fé Sentido quebrada, ouvindo o marapé Porque ela tocou Uma nova encomenda, X69 Chanta na mão dos pimenta, saca os podes na pista Chama a Lequina pro Coringa É que hoje tem baile, hoje tem é sacanagem Mais muita atividade para não virar saudade Mais muita atividade para não virar saudade É que hoje tem vale, hoje tem é sacanagem Mais muita atividade para não virar Então desce, garota, rebolando A popa, então sobe, garota Joga o licor na sua boca Então desce, garota, rebolando A popa, então sobe, garota Joga o licor na sua boca Então desce, garota, rebolando A popa, então sobe, garota Os menor que é vida louca Joga o licor na sua boca Aê, DJ Gui Original, caralho E aí, neguinho, favelado original E aí, neguinho, favelado original E aí, neguinho, favelado original E aí, neguinho, favelado original